Fala galera, tudo beleza? Estamos ao vivo para mais uma transmissão aqui no Ciência em Ação A galera que talvez não me conheça, eu sou o professor Marcelo, dou aula aqui no canal e na plataforma E a gente está indo aqui para mais uma transmissão ao vivo para poder trabalhar com a prova da Mumbu Cagacucho Então antes da gente começar a falar, eu queria saber se vocês estão conseguindo me escutar Se está saindo tudo certinho, porque a gente fez umas mudanças aqui no local que eu trabalho aqui, no local aqui do estúdio Então eu estou fazendo aqui uns novos testes aqui, tá? Então se vocês puderem dizer para mim se vocês estão conseguindo ver o que está aparecendo na tela E se vocês estão conseguindo me escutar bem, para que a gente possa começar a trocar ideia, show? Bom, desde já desejando uma boa tarde aí para Matheus Schwermann Uma boa tarde aí para o Ian FF012, que está falando que é criança e tal Então é isso Bom, então eu só vou esperar, só vocês darem um retorno aí, dizendo se está saindo tudo certinho Para que a gente possa começar, show? Enquanto isso vamos vendo aqui, se está tudo certinho Aparentemente está Beleza, o Ian está comentando aí que está escutando e está vendo, beleza Bom, então vamos lá Mando um abraço também para a Luísa Souza, mais uma vez aí um abração aí para o Matheus, enfim Bom, galera Então antes da gente poder começar, bem rapidamente Essa daqui é a live de número 3, se não me falha a memória Essa é a terceira live sobre o mundo cagacucho, tá? E eu preciso só dar uma situada, porque tem muita gente que acaba caindo aqui de paraquedas E não sabe muito bem o que eu estou fazendo, tá? Então agora, é muito rapidamente, eu vou dar uma apresentada para o pessoal que está caindo de paraquedas Que é o seguinte A gente está resolvendo a prova de 2015 da Mumbu Cagacucho, né? Que é a Undergraduate Student, a prova de Química, tá? E eu já resolvi, em outras transmissões ao vivo, eu já resolvi várias questões Então, especificamente na última transmissão ao vivo, se por acaso você não acompanhou Eu resolvi essa questão aqui, ó A questão de número 3 da prova discursiva, eu fui até a número 1 Então eu respondi a primeira questão e deixei a questão de número 2 para poder continuar nossa transmissão ao vivo, tá? Então, se por acaso você não acompanhou a última live, pode ser que você vai ficar um pouco perdido, por quê? Porque a 2 é basicamente uma continuação dessa questão de número 3, tá? E além dessa questão de número 2 que ficou faltando resolver na última live A gente vai resolver a questão de número 4 A gente vai responder os itens 1, o 2 Aí a gente vai responder o 5 até o item 5, tá? Então a gente vai o 4 e o 5 até o item 5 Então nessa live eu vou parar aqui, tá? Então é legal que vocês saibam disso Se por acaso vocês não sabem o que é o Maxit, o Mambu Cagacucho Cara, é só digitar no Google Mambu Cagacucho ou Maxit que vai aparecer esse site aqui, tá? Então é só jogar no Google que vai aparecer esse site que tem todas as informações lá Enfim, vale a pena você dar uma olhada caso você não conheça Porque é super interessante, show de bola? E aí eu queria pedir pra você que tá acompanhando a nossa transmissão ao vivo Se você puder, deixa o seu like aí Porque isso é importante pra poder ajudar aí a divulgação do nosso trabalho Show de bola, galera? Bom, então vamos aqui ver o seguinte Deixa eu botar aqui na questão que a gente tá trabalhando Bom, então a gente vai começar aqui por essa Deixa eu só dar uma passadinha aqui Só pra ver se tá tudo certinho, se vocês estão comentando Beleza Bom, então vamos lá, galera Então vamos começar aqui Na questão de número 3 Ele tem o texto aqui dizendo o seguinte Então assim, ele tá dizendo que quando dissolvido em água Um fraco HA ácido se dissocia parcialmente conforme demonstrado abaixo Então nós temos esse ácido HA aqui demonstrado o equilíbrio Aí na primeira questão ele pediu pra gente escrever a expressão de KA usando alfa e IC Então aqui a gente precisava levar em consideração a lei da diluição de hoje O áudio conforme eu mostrei pra vocês anteriormente E aqui na número 2 O que ele pede? Ele pede para show an expression of H+, né? Então ele pede pra você demonstrar uma expressão da concentração de H+, usando o KA, o C, que a gente usou na questão de número 1, né? E o C-Salt, que o que esse C-Salt significa? Então é quando HA e um sal de sódio correspondente, NA, é dissolvido E aí você vai ter a concentração de HA é igual a C e NA é igual a C-Salt Aí ele diz aqui sobre X, muito maior do que Y E você pode usar uma aproximação na equação que X é mais ou menos Y, que é aproximadamente X Bom, então vamos agora trabalhar com essa situação aqui, tá? A gente está trabalhando com sal de NA Deixa eu botar aqui pra minha mesa pra vocês verem Bom, lembrando que é uma continuação, tá galera? Então vamos lá O ácido que a gente está trabalhando nessa questão é o ácido HA, tá? Esse ácido, como a própria prova diz, ele está em equilíbrio com o H+, e o A-, tá? Então a gente tem exatamente isso daqui pra poder trabalhar Se a gente tivesse que escrever uma expressão normalmente, né? Uma expressão normal, você teria o seguinte Que o KA é igual à concentração de H+, Deixa eu trocar de caneta que essa está ruim Multiplicando a concentração molar de A-, Dividido pela concentração de HA Então essa daqui seria, digamos assim, uma expressão de KA Escrita de uma maneira, digamos assim, entre aspas, normal Então eu simplesmente peguei o conhecimento de escrever a expressão de uma constante de equilíbrio E botei isso daqui pra rolar, tá? Só que o que que acontece? Como a própria questão diz, que esse é um ácido fraco, né? Ele disse lá no texto que é a weak acid Então nós temos um ácido fraco De acordo com o conceito de força dos ácidos, força das bases e tal, enfim De acordo com o conceito de força Uma substância que ela é classificada como fraca, né? E o que eu vou falar serve tanto pra ácidos quanto pra bases, tá? Então quando você tem uma substância que é considerada fraca Isso quer dizer que ela ioniza pouco Onde eu quero chegar? Eu quero chegar e virar pra vocês e falar o seguinte Se o HA é um ácido fraco Isso quer dizer que a quantidade de ácido, entre aspas, inteiro É uma quantidade que é alta Por quê? Ela é uma quantidade alta Porque o ácido é fraco Ou seja, o ácido ele não quebra muito Então assim, falando em português bem claro Pra revisar o conteúdo e tal A força de um ácido Ela está associada com a sua capacidade de ionizar Então quanto mais forte um ácido Mais íons ele libera Mais a ionização vai estar acontecendo Se eu tenho um ácido fraco Isso quer dizer que a quantidade do ácido não ionizado Vai ser maior em relação aos seus íons Então isso daqui vai ser uma quantidade o quê? Vai ser uma quantidade baixa Porque o ácido é fraco Beleza? Então essa é uma primeira discussão que eu quero ter com vocês Pra gente poder agora analisar O que que acontece quando eu estou trabalhando Com um sal correspondente a esse ácido Então eu teria o seguinte Quando eu pego e coloco, por exemplo Um sal que contém o cátion correspondente Então no caso aqui o cátion é A- Então esse sal Ao ser colocado em água No sistema que já tem esse ácido O que que eu vou ter? Eu vou ter a dissociação desse sal Formando Na mais e A menos E o que que acontece? Esse sal de sódio Ele vai se dissociar praticamente por inteiro Eu tenho um equilíbrio químico aqui Então a dissociação dele vai ser alta É um sal solúvel Então ele vai se dissociar bastante O que que isso quer dizer? Isso quer dizer Que a concentração de NaA Que é o sal Que no caso se eu estou falando do sal Estou falando que ele não está dissociado Então isso daqui Como basicamente se dissociou por completo Então a concentração de NaA no equilíbrio Vai ser uma concentração baixa Em relação aos seus íons Que aqui é uma quantidade que é o que? Elevada Toda essa discussão que eu estou tendo aqui Seria uma discussão pertinente Por exemplo, tá? Eu não estou falando que é nessa situação aqui Mas quando vocês estudam o assunto de solução tampão A gente discute essas coisas com vocês Ah, como que funciona uma solução tampão? Para que serve uma solução tampão? Então tudo isso daqui está relacionado com o assunto solução tampão O que que é uma solução tampão? Já que eu estou comentando para quem não sabe Solução tampão Nada mais é do que uma solução Que visa minimizar os efeitos de pequenas alterações no pH E só para vocês entenderem o contexto Eu vou dar um contexto mais clássico Que é assim O nosso corpo humano Ele precisa ter lá Lá no plasma sanguíneo Ele precisa ter um pH Que é, digamos assim Um pH que não pode ter grandes variações Então você tem uma faixa muito específica de pH Se eu não me... Aí eu estou chutando, tá galera? Eu não lembro o valor de cabeça não É muita coisa para a gente saber de cabeça Mas enfim Se não me engano, o pH sanguíneo lá Ele gira em torno de 7,44 É alguma coisa assim, tá? Se eu estiver falando o valor errado Me desculpem Mas esse valor do pH de 7,44 Se você tiver alterações para mais Eu posso ter alcalose E se eu tiver alterações para menos Reduzindo o pH Eu posso ter acidose Isso pode levar a gente à morte Então no nosso organismo A gente tem um sistema tampão lá De carbonato e bicarbonato Justamente para poder corrigir aí Pequenas variações Então a solução tampão Ela tem essa finalidade Eu lembro que na época que eu fazia A graduação em biologia Eu lembro que eu tive uma aula Com uma professora Que era de ecologia marinha e tal E ela fez com a gente Um experimento envolvendo cracas E era basicamente para ver Como é que estava rolando cracas e tal E aí o que aconteceu? Você teve uma situação Que a gente estava testando variações no pH Aí a gente viu que uma variação no pH Da solução onde a craca estava Fazia com que as cracas Praticamente ficassem meio bugadas Ou parassem de ter atividade e tal Como seria num pH adequado Então uma solução tampão Para um tipo de experimento como esse Isso é importante justamente para você conseguir Fazer o experimento certinho e tal Então assim Solução tampão Tem Cara diversas Aplicações Diversas discussões para a gente ter Então isso Estou só fazendo um Conceitinho aqui Para quem nunca estudou solução tampão É um assunto importante Super recomendo Independente do tipo de prova Que vocês estejam estudando Então Basicamente isso aqui é uma solução tampão É clássica Onde você vai ter Um ácido fraco E um sal correspondente Tá E a abordagem é Exatamente a mesma Cara É justamente isso aqui que eu estou colocando Com relação às Concentrações Pois bem O que que nos importa É Nos importa falar Que Esse HA A concentração de HA Como o próprio texto diz E eu vou mostrar para vocês aqui É o seguinte É Ele diz que O C É para você utilizar Tá E lá na Na questão anterior Ele já estava dizendo Que a concentração de HA É expressa por C Tá Estou aumentando aqui um pouquinho Para vocês É Ouvirem Ó Verem aqui HA É Concentração de C aqui Então Eu vou pegar A concentração de HA E eu vou substituir Lá na expressão Por C Tá bom galera Então A letra A primeira questão aqui Que a gente corrigiu na última live Ela é importante para isso Então No lugar da concentração de HA Eu vou colocar C Então vamos voltar aqui Beleza Então vamos pegar KA É igual No lugar do HA Eu vou colocar C Show de bola Então acabei de fazer isso agora A concentração de HA Mais Ela é importante para mim Então eu já vou manter Aqui No equilíbrio Beleza Agora vamos Agora analisar o seguinte O que que eu vou colocar No lugar do A mais A menos Desculpa Do Do ano Então vamos voltar aqui Para Para a prova Só para a gente poder entender O que que eu vou fazer Na questão de número 2 Ele disse o seguinte Olha É Demonstra a expressão de H Mais Usando o KA Então o H Mais Já está na expressão O KA Está na expressão O C Eu já coloquei na expressão Então essas Três variáveis aqui Eu já coloquei Na expressão O H Mais O KA E o C Agora É para eu utilizar Esse C salt Que eu interpreto Que esse C salt Significa a Concentração Do sal E aí O que que eu vou fazer Para eu poder utilizar Esse C salt Aqui Na expressão Olha só O que que eu vou interpretar Quando eu tinha O NA Antes O que que eu tenho Esse Antes Eu tinha Uma determinada Concentração Do sal Beleza Para finalidade Didática Eu Marcelo Eu vou Atribuir Uma Quantidade Referente A um mol Por litro Tá Só para finalidade Didática Para vocês Poderem entender Onde eu quero chegar Então antes De colocar Em água Para estabelecer A solução Vamos supor Que você tinha Um litro De água E aí Você tem Uma quantidade Referente A um mol Daquele sal Que você vai jogar Em um litro De água Supondo que você Não vai ter Variação Do volume Depois que jogar O sal E a concentração É de um mol Por litro Só que como eu disse Para vocês Esse sal Ele se dissocia Bastante Então Qual é A minha tendência A minha tendência É que Se antes Era um mol Por litro E esse sal Se dissocia Bastante Então Eu passo A ter Após a Dissociação Desse Desse sal O que que eu passo A ter Como a proporção Estequiométrica É de um mol Do sal Para um mol Do cátion E um mol Do a menos Se antes Eu tinha Um mol Por litro E aqui Zero Zero Eu passo A ter Aproximadamente Zero Mol Por litro Do sal E eu Passo A ter Um Aproximadamente Um mol Por litro De cada Íon Isso quer dizer Que se eu Associei Que um mol Por litro É c-salto Então eu posso Virar para vocês E falar o seguinte Olha Tendo em vista Que o A- Do ácido É uma Baixa Quantidade Porém Entretanto Contudo Todavia Quando eu pego Do NAA E faço a Dissociação Esse Esse A- Do sal É uma Concentração Alta E esse A- Eu posso Atribuir Que é O mesmo Valor Da Concentração Do sal Tendo em vista Que o sal Se dissociou Completamente Então Quanto Que é Esse valor Esse valor Da concentração Do sal Mais Desse Daqui Vai ser Aproximadamente A concentração Do sal Então No lugar Do A- O que Que eu Coloco Eu coloco C Salt Beleza Então Essa daqui É uma Visualização Matemática De como Eu estou Construindo A expressão Da constante De equilíbrio Levando em Consideração O que A questão Está pedindo Que é levar Em consideração O Ka O H O C Que é Da concentração Do ácido E a concentração Do sal Então Eu utilizei Isso daqui Justamente Para Atender O que A questão Está pedindo Então O que A gente Vai fazer Agora Aqui É uma Questão De matemática A gente Vai escrever A expressão De H Mais Que é O que A questão Pede Então A gente Vai multiplicar Cruzado Então O que Eu vou Ter Isso Tudo Aqui H Mais Vezes A concentração Do sal Multiplicando Um Que vai Dar O que H Mais Multiplicando A concentração Do sal Que é Igual A Ka Multiplicando O C E agora O que Eu vou Fazer Eu vou Isolar O H Mais Então H Mais É igual A constante De acidez Multiplicando A concentração Do ácido Dividido Pela Concentração Do sal E E essa Daqui Seria A nossa Resposta Então Isso Daqui Que eu Colocaria Lá Na prova Para o Corretor Show De bola Então A gente Acabou De resolver Aí Aquela Questão Que a gente Estava Trabalhando Que eu Vou Compartilhar A tela Do computador Com vocês Aqui Agora Show De bola Então A gente Acabou De resolver A questão De número 2 E agora A gente Vai Para a próxima Enquanto isso Deixa eu só Dar uma olhadinha Aqui Para ver Se tem algum Comentário Aqui Importante E tal Enfim Uma coisa Que eu quero Comentar Com vocês Que é o Seguinte São poucos Trabalhos Aqui na Internet Enquanto A gente Está aqui São poucos Trabalhos Na internet Que abordam Essa prova Do Max E assim O que é Muito importante Se por acaso Você que está Acompanhando Essa live Se você Participa De um Grupo De WhatsApp Que tem Outras Pessoas Nesse Nessa proposta De fazer A prova Da Mumbu Kagakushi Para estudar No Japão E tal É muito Importante Que você Ajude A gente Aqui Do canal Porque As vezes O pessoal Fala assim Marcel Tem como Fazer Prova Para Tipo assim Fazer live Para resolver Uma determinada Prova Aí quando a gente Faz O público É muito Baixo Então assim É muito Importante Que vocês Procurem Compartilhar Com outras Pessoas Porque se não Tiver Um número De pessoas Expressivo Para a gente Fazer Essas lives Acaba não Compensando Tanto Por que? Porque o Youtube Vê Pô o cara Está fazendo Uma live Não tem Não tem Quase Ninguém O canal É grande Então Isso Acaba Prejudicando O nosso Trabalho Aqui na Internet Beleza? Bom Então Vamos agora Para a próxima Aqui Daqui a pouco Eu estou passando O olho Aqui nos comentários Show? Então Vamos lá Questão Número 4 A questão De número 4 Ela diz Assim Olha Give the names Of appropriate Elements For A Até D Em D Passagens Below Então Aqui No caso É para você Dar os nomes Apropriados Para os elementos Então São 4 elementos Que vai ter De A Até D A, B, C e D Nas passagens Logo abaixo Então Vamos lá Na primeira Passagem Ele diz Assim Olha A e B São Elementos Belong É pertencente No caso Então A e B São Elementos Que pertencem Ao Quinto E sexto Período Da tabela Periódica Respectivamente Então A gente Já está Trabalhando Com elementos Que estão No quinto Período E no sexto Período Da tabela Periódica E aqui Tem um detalhe Que é A prova Da Mambu Kagakush Ela não te Dá a tabela Periódica Tá bom Então Eu não vou Usar a tabela Periódica Aí Aqui Ele diz O seguinte É Esse Bot Simple Substances Então Esse Bot É Ambos Tá A tradução De ser Ambos Então Ambas Substâncias Simples São Sólidos Em Condições Ambiente Tá No caso De temperatura Então Olha só A gente Está trabalhando Com elementos Do quinto E sexto Período E a gente Já sabe Que as Substâncias Simples Né Desses elementos São sólidos Em temperatura Ambiente Então a gente Pode pensar Que Talvez Talvez Isso se trata De metais Mas vamos Continuar lendo Aqui Aí ele diz Aqui Que em solução Aquosa Contendo Cátions De A E B Então Se eu Tinha Dúvida Que eram Metais Aqui Pelo texto Eu já Sanei Porque ele Diz que São Cátions De A E B Em solução Aquosa E a gente Sabe Que os Metais Possuem Uma Tendência A perda De elétrons Então Eu já Estou Ligado Que A E B São Metais Que Estão Localizados No Quinto E No Sexto Período Da Tabela Periódica E aí Essa solução Aquosa Você Colocou Ácido Clorídico Diluído Para Reagir Ali E Produzir Um Precipitado Branco Então Produz Um Precipitado Branco Aí a gente Fica assim Mano Como assim Vai ser Precipitado Branco E aí Ele disse O seguinte Olha Aqui ele diz Que Sobre Quando você Faz tipo Uma lavagem Com Água Quente Um precipitado É parcialmente Dissolvido Bom O que a gente Pode pensar Aqui Para resolver Essa questão Aqui Já que a gente Não tem Tabela Periódica A gente já Sabe Que pelas Características Do texto A gente Está trabalhando Com metais Isso aí Já ficou Bem claro A chave Para resolver Essa questão Aqui Está justamente Nesse trecho Aqui Quando você Coloca ali O ácido Clorídrico Para reagir E produzir Um precipitado Né Quando ele Diz aqui White Precipitate Então Cara Quando eu Coloco Um ácido E vai ter Um cátion Ali Muito Provavelmente Eu estou Trabalhando Com a Formação De um Sal Praticamente Insolúvel Então Para a Pessoa Que estivesse Resolvendo Lá Essa prova Do mombo Cacacucho O que Que ela Precisaria Fazer Para poder Resolver Essa questão Ela Precisaria Lembrar Das Regras Das Regrinhas De Solubilidade Dos Sais Por que? Porque a gente Precisa Levar em Consideração Isso O Ácido Clorídrico A gente Sabe Que pelas Regras Lá de Força Dos Ácidos Que ele É um Ácido Forte E isso Vai Produzir Em equilíbrio O que? Vai O CL- Ele Apresenta Uma Nomenclatura Específica Que é O que? Esse Cara É o Ânion Cloreto Como a Questão Disse A gente Tem Cloreto Como a Questão Disse A gente Está Trabalhando Numa Situação Onde A gente Vai Ter Os Cátions Dos Elementos A e B Em Sabe A gente Sabe Que lá Tem Cátion E A gente Vai Ter Ânion E Cátion Com Ânion A gente Vai Ter O que? A gente Vai Ter Justamente A Formação De Um Sal E Aí Eu Só Queria Fazer Um Adendo Com Vocês É Claro Que Cátion Com Ânion Eu Posso Ter Uma Base Também O que Que É Uma Base Base Nada Mais Nessa Questão Específica Então A gente Vai Ter Um Cátion Metálico Com Ânion Cloreto Onde Que Entram As Regras De Solubilidade Então As Regras De Solubilidade Dos Sais Que É Um Assunto Que Tem Qualquer Livro Qualquer Livro De Química No Ensino Médio Tem Existe Uma Regrinha Lá Com Relação A Regrinha Dos Halogenetos Então Qual É A Regra De Solubilidade Dos Halogenetos Então Os Halogenetos Quem São Os Halogenetos Ó Halogenetos Eu Tenho Fluoreto Cloreto Brometo Iodeto Todos Esses Caras Aqui São Classificados Como Halogenetos E O Cloreto Que É Proveniente Da Ionização Do Ácido Ele Vai Entrar Nessa Regrinha Aqui O Que A Regrinha Diz Com Relação A Solubilidade Que São Sais Praticamente Insolúveis Quando Você Tem Quais Cátions Metálicos Quando Você Tem O Cátion De Prata Ou Seja Cloreto De Prata É Um Sal Insolúvel Quando Você Tem O Cu Mais Quando Você Tem HG P2 2 2 2 2 Mais E Quando Você Tem O Que PB 2 Mais E Aí Crianças Aqui É Que Entra O Conhecimento Da Tabela Periódica O Aluno Precisaria Lembrar Dessa Regrinha Mas Ficar Ligado Que A gente Está Trabalhando Com Uma Situação De Quinto E Sexto Período Respectivamente Então Aqui Entraria Esse Cara Que Está Localizado No Quinto Período E O Chumbo Que Está Localizado No Sexto Período Então Assim Naturalmente Se a gente Tivesse Teoricamente Uma Tabela Periódica Em mãos Ficaria Mais fácil Mas Como Não Tem Então O aluno Precisaria Lembrar Da Regra De Solubilidade Dos Halogenetos E Ter Mais Ou Menos Uma Visualização De Quem Está No Quinto E No Sexto Período Bom Então Nesse Caso A gente Acabou Dando A Resposta A gente Acabou Dando A Resposta Que O Primeiro Elemento Que É O A Então O A Seria A Prata E Quem Seria O Chumbo O Chumbo Seria O B Tá Que É O Símbolo PB Beleza Galera Então A gente Acabou De Resolver A Primeira Onde O Aluno Precisaria Aplicar O Conhecimento De Regras De Solubilidade Então Ele Identificou Que O Ácido Clorídrico Gera O Ânion Cloreto E Daqui Ele Ligaria Olha Qual É A Regra De Solubilidade Dos Sais Contendo Cloreto Que No Caso São Os Alogenetos E Ele Precisaria Lembrar Dessa Regra De Solubilidade E Aplicar Ali Na Prata Beleza Então Essa Foi A Primeira E Agora A Gente Vai Para Segunda Tá Vamos Aqui Para Segunda Na Segunda O Que Ele Diz O Seguinte Ele Diz O Seguinte Olha O C E D São Elementos Que Produzem Cátions Trivalentes Estáveis Em Solução A Cos Então Aqui Diz Que C E D São Elementos Que Produzem Cátions Trivalentes Estáveis Eu Não Sei Se Você Lembra Das Aulas De Nox Tá Mas Existe Uma Parada Que É Mega Clichê Que É Assim Quais São Os Valores Do Nox Que São Mais Famosos Quais São Os Valores De Nox Mais Famosos Aí Você Sabe Que Metais Alcalinos Tem Nox Mais Um Metais Alcalinos Terrosos Tem Nox Mais Dois Você Tem Que Prata Vale Mais Um Zinco Vale Mais Dois E O Alumínio Então Isso É Uma Parada Mega Clichê Todo Mundo Que Estuda Química E Tal Para Provas Sabe Disso Que Já Passou Pelo Nox Assunto Nox Que É O Alumínio Ele Vai Ter Nox Mais 3 Então Quando A prova Ela Diz Para mim Que C e D São Elementos Que Produzem Cátions Trivalentes Estáveis É Impossível Não Começar A Questão Sem Mencionar O Alumínio Que O alumínio Tem Nox Mais 3 Então Será Que O alumínio É Um Desses Cátions Então Vamos Lá Aí Ele Diz Que Uma Solução Aquosa Contendo C e B Claro Com Esses Cátions Trivalentes Em Uma Solução Aquosa De Amônio Que Foi Jogada Lá Produziu Um Precipitado Semelhante A Gel Esse Gel Like Precipitate Significa Semelhante Gel Então A Gente Está Trabalhando Mais Uma Vez Com Uma Situação De Solubilidade Precipitado E Aqui A Gente Está Trabalhando Com Uma Solução Aquosa De Amônia Então Vamos Agora Voltar Aqui Para A Mesa Para A Poder Pesquisar Um Pouquinho Mais Sobre Isso E Abordar Aqui Os Paranoides Da Parada Bom O que Que Acontece A Gente Estou Trabalhando Com A Amônia E Quem É A Amônia A Amônia Nada Mais É Do Que Isso Daqui O NH3 E O Que O NH3 É O NH3 É Uma Molécula Tá Que Ela Tem Esse Padrão Estrutural Aqui E É Uma Molécula Polarizada De Geometria Piramidal Então É Uma Molécula Polar E A Gente Sabe Que Existe Uma Regrinha Que Diz Semelhante Tende A Dissolver Bem Semelhante Então A Gente Vai Ter Que Amônia É Uma Molécula Polarizada E A Água Também É Uma Molécula Polarizada Então Quando Eu Pego Amônia E Coloco Em Água O Que Eu Vou Ter Eu Vou Ter Base Que É O Hidróxido De Amônio Tá O NH4 OH Então O Hidróxido De Amônio É Essa Fórmula Aqui E Como É Uma Base Essa Base Ela Pode Se Dissociar Em Cátion Amônio E OH Menos Então Quando A Questão Disse Que Eu Tinha Uma Solução Aquosa De Amônia É Impossível Não Pensar Nesse Equilíbrio Onde Eu Vou Ter Uma Solução Aquosa Com pH Maior Do Que 7 Tendo Em Vista A Presença Do Ânion Hidróxido Que Vai Conferir Características Alcalinas A Solução Muito Embora Essa Base O Hidróxido De Amônio É O Que É Uma Base Que É Do Tipo Fraca Ela É Uma Base Fraca E Ela É Uma Base Instável Então O Que Acontece Com Essa Base Essa Base Ela Tem Uma Tendência Muito Grande A Liberar A Amônia E Ter A Formação De Água Ali Se Ficar Só Molecula De Água Isso Explica Porque Quando Você Compra Amônia De Farmácia Não Não Você Já Reparou Mas Aquela Amônia De Farmácia Quando Você Abre Ela Tem Um Cheiro Muito Forte E O Cheiro É O O Cheiro Por Causa Da Molécula De NH3 Então Escapa Muito Fácil Ali Do Sistema Mas Enfim Existe Esse Equilíbrio Então Quando Ele Diz Aqui Na Questão Que Eu Tenho Uma Solução A De Amônia Eu Vou Produzir Precipitados Ali O Que Eu Vou Pensar Se Eu Tenho Uma Solução A Amônia E A Gente Sabe Que O PH É Alcalino Eu Vou Ter A Presença De OH E Eu Produzo Um Precipitado Semelhante A Gel Então Eu Tenho Cátion E Meio Alcalino Com OH Menos Aqui Galera É Um Start Para Que Eu Pense Porra Provavelmente Eu Estou Trabalhando Com As Regras De Solubilidade Das Bases Então Aqui O Aluno Precisaria Lembrar Da Regra De Solubilidade Das Bases Então O Que A Gente Sabe Com Relação A Solubilidade Das Bases Então Com Relação A Solubilidade Basicamente A regra Ela Diz O Seguinte A Regra De Solubilidade Das Bases No Disque No Disque É Não Todas Tá Mas Metais Alcalinos Alcalinos Terrosos E NH4 Mais Ou seja Hidróxido De Amônio São Que São Bases Solúveis Tá Existem Exceções Que São Exceções Famosas Que É Bases Formadas Por Berilho Magnésio E As Demais Bases Não Necessariamente Dos Metais Alcalinos Terrosos Mas Dos Alcalinos Terrosos Berilho Magnésio E As Demais São Praticamente Insolúveis Então O Aluno Ele Precisaria Nesse Momento Lembrar Disso Olha Cara A Regra Das Solubilidades Das Bases Então Gente Eu Liguei A Anteninha Lá Com Relação A Solubilidade Das Bases Justamente Por Causa Da Terminologia Falando Que Tem Uma Solução A Amônia E Eu Fui Ligando Esses Pontos Então Eu Tenho OH Então Se Eu Tenho Cátions E Eu Tenho OH Então Estou Trabalhando Com Base Então Existe Uma Base Famosa Não Importa Qual É A Prova Que Você Vai Fazer Mas Existe Uma Base Famosa Famosa Demais Que É O ALOH3 Que É O Hidróxido De Alumínio Qual É O Contexto Do Estudo De Química Que Aparece O Hidróxido De Alumínio Essa Base Ela Aparece Quando Você Estudando Por Exemplo Tratamento De Água ETA Inclusive Eu Acho Que Aqui No Youtube Tem Uma Aula Do Professor Paulo Valim Sobre Isso Quando Você Estuda ETA Estação De Tratamento De Água É Abordado O Acréscimo De Sulfato De Alumínio Para Que Você Tenha A Formação Por Hidróxido Salina Do Hidróxido De Alumínio Que É Uma Base Meio Gelatinosa Tá Então Você Teria Uma Base Gelatinosa Formando Então Eu Já Adianto Para Vocês Que O Hidróxido De Alumínio É O Hidróxido De Alumínio Não Desculpa Eu Já Adianto Para Vocês Que O Alumínio É Um Dos Elementos Que A Resposta Agora A Questão Toda É Qual Outra Base Que A Gente Poderia Ter Aqui E Aí Entra Uma Discussão Que Também É Famosa Não Sei Se Vocês Já Estudaram Lá Na Matéria De Nox Que Assim Olha Além Do Nox Fixos E Tal Existem Alguns Elementos Que Apresentam Número De Oxidação Variável E Se Eu Virar Para Você Que Está Acompanhando A live Perguntar Olha Você Sabe Qual É O Elemento Mais Famoso Que Tem Nox Variável Muito Provavelmente Você Vai Estar Me Respondendo Se Você Já Estudou Esse Conte Você Vai Estar Falando Que Existe O Ferro 3 Mais E Existe O Ferro 2 Mais Tá E Aí Galera O Que Que Acontece O Ferro É Um Caso Uma Dessas Bases Que Vai Apresentar Um Precitado Semelhante A Um Gel Uma Gelatina Então A gente Seria O Fe OH 3 Então Galera Presta Muita Atenção Eu Estou Falando Para Vocês Agora Que Depois Da Aplicação Das Regras De Solubilidade Das Bases E Empregando Os Cátions Mais Famosos Eu Chego A Conclusão Que Quais São Os Dois Precipitados Semelhantes A Gelatina Os Dois Precipitados São Hidróxido De Ferro E Hidróxido De Alumínio A Questão Toda É Quem É O C E Quem É O D Que É Isso Que A Que A Descobrir Na Questão Então Ou O C É Alumínio Ou É Ferro Ou O Ferro Para A Gente Poder Responder Essa Pergunta A Gente Continua Aqui No texto Então Aqui Ele Diz O Seguinte Olha Após A Adição De Solução A Cosa Concentrada De Hidróxido De Sódio Um Precipitado Foi Parcialmente Dissolvido E Outro Majoritamente O C Então Aqui Ele Está Dizendo O Seguinte Ó Deixa eu dar Um Marcar Aqui Ó Após A adição De solução A cosa Concentrada De Hidróxido De Sódio Um Precipitado Foi Parcialmente Dissolvido E Outro É Majoritariamente Que foi O C Então Ele especificou O C Foi Transferido Para A Superfície Né Então Ele Vai Estar Como Sobrenadante Né Supernet Então Sobrenadante E Agora Cara Como é Que eu Tenho Duas Bases Então Como eu Disse Para Vocês As Duas Bases São Hidróxido De Ferro 3 Ou Hidróxido Férrico De Cor De Cor Nomenclatura E A Outra Base É O Hidróxido De Alumínio Então Cara Quem é Quem aqui Qual vai ser Então A gente Sabe Que o C Foi Transferido Como Sobrenadante E aí Crianças Aí Entra Aquele Conhecimento Que eu Falo Para vocês Que é Olha Lembra Da matéria De estação De tratamento De água Onde você Coloca O sulfato De alumínio Para Produzir O que O hidróxido De alumínio Que vai formar Flocos Aí você vai ter O processo De fluculação E tal Galera O que ele Está falando Que O precipitado Vai passar Para a fase Sobrenadante Que é o C Aqui ele está Dizendo para você A mesma coisa Que acontece Quando você faz O acréscimo De sulfato De alumínio E água Que vai formar Hidróxido de alumínio Vai passar Ali como Sobrenadante Então O C Crianças O C Nada mais é Do que O alumínio E Consequentemente Se o C É o alumínio Bastava o aluno Lembrar Ali da matéria De estação De tratamento De água Como que o processo É feito Que ele Vê que o D Seria o ferro Mas A gente não vai Ficar preso Só isso não Tá Então a gente Já sabe Que o C É o alumínio E o D A gente já sabe Que é o ferro Beleza Agora O que que acontece Com o ferro Por que que o ferro Ele é Dissolvido Então isso daqui É um detalhe Muito técnico Muito técnico Mesmo E aí eu falo Para vocês Que eu não encontrei Para indicar Para vocês Porque assim Eu sempre tenho Um cuidado Que é Se eu fosse resolver As provas Da Mambu Cagacucho As questões Sem explicar O fundamento Não faz sentido Eu resolver Era mais fácil Eu dar o gabarito E vocês se virem Então a gente demora Muito resolvendo As questões Porque eu gosto De mostrar Para vocês Onde está o conteúdo A explicação técnica Para o FeOH3 Que é o hidróxido de ferro 3 Ou hidróxido férrico Se dissolver Após a adição De hidróxido de sódio Concentrado A explicação Eu não achei Em português BR Eu só achei Em artigos em inglês Então se por acaso Você quer buscar Informação Aprender um pouco mais Eu não recomendo Que você pesquise No português BR Exceto se você For pesquisar Alguma apostila De universidade E tal Procure por íons Complexos Mas o que acontece Aqui Quando você tem O hidróxido De ferro 3 Em solução A coisa De uma base Forte E automaticamente Concentrado Eu vou ter A formação De um íon Complexo Basicamente A essa base Eu tenho A incorporação De uma nova Hidroxila Então Fe OH4 Porque eu vou ter A incorporação De uma hidroxila E como essa hidroxila Ela tem carga negativa Então eu vou ter Uma carguinha aqui Menos Isso daqui É um Íon Complexo Antes que vocês Me perguntem Qual é O nome Desse íon Complexo Então aqui A gente tem Tetra Por que que é tetra? Tetra Porque é 4 Então eu vou ter O tetra Hidroxi Por que que é hidroxi? É hidroxi Que eu tenho Hidroxila E aí Eu vou colocar O OK Aqui Para uma questão De fonética Que é tetra Hidroxo E aqui o nome É a continuação Tá gente Faz de conta Que o F Está continuando Aqui Ferrato 3 Onde 3 Significa o que? O noxo Do ferro Então o nome Desse íon Complexo É tetra Hidroxo Ferrato 3 Beleza? Então se vocês Por acaso Quiserem se aprofundar Em íons Complexos A minha recomendação É procurar Artigos de universidades Públicas Que disponibilizam Apostilas Aqui e tal Mas a informação Mais completa Vocês acham Em artigos Em língua inglesa Tá? E até legal Para vocês irem Exicitando lá O Mobu Kagakushi E aí qual é o detalhe? Esse íon Ele é o que? Ele é um íon Solúvel Por isso que Quando você Acrescentou O hidróxido De sódio O que não Era solúvel Formou Um íon Que sim É solúvel Então por isso Que você acabou Dissolvendo ele E ficou só É só na fase Sobrenadante O hidróxido De alumínio Tá? Então essa é A resolução Daquela Outra questão Ali Então a resposta Fica O A O A Vem C A prata Então Prata Chumbo O C É o alumínio E o D É o ferro Beleza? Vamos ver aqui Os comentários Bom Vamos lá É Deixa eu só ver aqui Acho que tá tudo certinho Aqui Não tem nada aqui Pra gente comentar não Bom Vamos lá Eu tô vendo aqui O comentário Aqui do Ianda Ainda bem que encontrei Esse canal Porque quando eu cresci Quero ser professor De química e matemática É isso aí Cara Mete bronca Cara É uma carreira Muito bonita Cara De professor A gente super É Apoia aí vocês Beleza? Bom Quem estiver acompanhando A live aí Que puder Deixa o seu like Aí Esse é um tipo De prova Que é uma prova Muito específica Poucas pessoas Acabam estudando Pra elas Então quanto maior Aí o incentivo De vocês Mais a gente Tende a trazer Esse tipo de conteúdo Pra todos Tá? Bom Vamos aí Pro finalzinho Da nossa live Bom Vamos lá É Eu vou compartilhar A tela aqui Com vocês Bom Vamos lá Eu acho que vocês Estão vendo a minha tela Aqui Estão Estão vendo a minha tela Bom Vamos lá Gente Agora a gente Aquela resposta Que a gente deu Era pra dar aqui em cima Então vamos lá É Questão de número 5 Tá gente A gente está chegando Aí basicamente No final Da nossa Da nossa live Que é o seguinte Olha É Escreva Corretamente As respostas É No box Apropriado De respostas Logo abaixo Então tem um box Logo abaixo Pra você responder Que é esse daqui Que está passando É que eu dei um zoom Aqui Está meio esquisito Mas vamos lá Então É How many structural isomeres Existe for Aí tem aqui Uma fórmula molecular Então Quantas Isômeros Estruturais Existem Para a fórmula C5H12 E aí Quantas estruturas Isômeras existem Então vamos lá Bom C5H12 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 O que que eu observo aqui Eu observo Que Se Eu tenho Um número N De carbonos E eu tenho O dobro Que é O dobro de N É 2N Mais 2 O que que eu estou Trabalhando Eu identifico Que isso daqui Nada mais é Do que um Alcano Então não sei Se você se lembra Das fórmulas Dos alcanos Ah Alcano É CnH2n Mais 2 Alceno CnH2n Alcinos E alcadienos CnH2n Menos 2 Então existem Essas fórmulas Então pela fórmula molecular O primeiro ponto Eu identifiquei Que é um alcano E aí a pergunta é Quantos isômeros Estruturais Eu tenho Então vamos lá galera Primeira estrutura Possível Que é A mais simples É essa daqui Que seria O Pentano Então essa daqui Seria A primeira estrutura Aí agora A gente entra Num ponto É Que A gente precisa Brincar com Variações Nas estruturas Tendo isômeros Para quem não sabe O que é isômero Isomeria É um caso Onde compostos Apresentam A mesma Fórmula molecular Porém Entretanto A estrutura Vem ser Diferente Então observem Que Eu posso fazer Uma brincadeira Aqui Que é o seguinte Olha Eu vou criar Uma ramificação Então observe Acabei de fazer isso Criei uma ramificação Então qual seria O nome desse composto Então eu seria Obrigado A começar Da direita Para a esquerda Onde eu teria O Dois Metil O que? Botano Então observe que É isômero A estrutura é Diferente Então tem o pentano Dois metilbutano Eu também posso Tentar criar Uma Outra estrutura Aqui Que seria Qual? Eu posso criar Essa daqui Posso pegar Uma cadeia Com três carbonos E colocar Duas ramificações Por finalidade Primeira ramificação Segunda ramificação Quem seria Esse composto? Eu teria Esse cara aqui No carbono Dois Vírgula No carbono Dois Eu tenho O que? O dimetil Porque eu passo A ter dois grupos De metil O que? Propano Então esse daqui Seria uma Terceira possibilidade Se eu por acaso Pensasse em fazer Assim Essa estrutura Daqui É a mesma Então Não vai mudar Nada Então assim Basicamente Quantas possibilidades Eu tenho Eu não tenho Mais nenhuma Outra possibilidade Aqui Então a primeira Resposta é Quantas Possibilidades Eu tenho Então eu tenho Três Possibilidades Então a primeira Resposta Está respondida Ele quer saber Quantos isômeros Estruturais Existem Para a fórmula C5H12 E a primeira Resposta é Três Não consigo Fazer nenhum Outro isômero Tá E agora A gente vai Para a segunda Pergunta Vamos lá Segunda Pergunta É Quantas Estruturas Isômeras Possuem Carbono Assimétrico Para C5H12 Então Cara Quantas Estruturas Possuem Carbono Assimétrico Galera O que é O que é o carbono Assimétrico Carbono Assimétrico É aquele que Possui o que Quatro ligantes Diferentes Então Isso daí A gente estuda No conteúdo De isomeria Ótica Nesse caso Aqui Eu tenho Carbono Assimétrico Não Esse está ligado A três hidrogênios Que são ligantes Iguais Esse a dois Esse a dois Esse a dois Esse a três Então Não tem Carbono Assimétrico No segundo O primeiro Tem três O segundo Carbono Tem dois Hidrogênios Iguais Não pode ser E esse carbono Aqui Ó O que é isso Aqui Um CH3 E aqui Para baixo Um CH3 Pô São ligantes Iguais Então Esse não É carbono Assimétrico Enfim Outro Ele já Está com Três hidrogênios E aqui Galera Ó Três hidrogênios Três hidrogênios Três hidrogênios Que são ligantes Iguais Três hidrogênios Que são ligantes Iguais Esse carbono Aqui ó CH3 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 Então Ó Não Tem Carbono Assimétrico Tá Então Na resposta Eu precisaria Aqui colocar ó Número de estruturas Que possuem carbono Assimétrico Para C5H12 Zero Beleza Galera Então Zero Seria A resposta Vamos Para A próxima Na próxima Pergunta O que nós Temos É Quantas 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 classes De álcool Existem Basicamente Ele quer saber Quantas estruturas De álcool Existem Para C4H10O Então Vamos lá C4H10O Essa Essa Que é a forma Vamos montar Aqui C4H10O Crianças Como só tenho Um oxigênio Então Eu estou trabalhando Com um monoálcool E um álcool A gente sabe Que tem uma hidroxila Ligada a Carbono saturado Então vamos lá Vamos fazer a primeira Aqui montagem Quatro carbonos Está vendo Um Dois Três Quatro E aí eu vou puxar E vou colocar A hidroxila Vamos contar Para ver se está certinho Quatro carbonos Quantos hidrogênios Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Então C4H10O Esse primeiro composto Qual é o nome Esse daqui Nós temos o Butan Traço 1 Traço All Marcelo Eu preciso colocar 1 Não precisa Eu só estou colocando Só para indicar Para vocês Que eu estou colocando A hidroxila Alcoólica No carbono De número 1 Só que eu também Posso ter Outra possibilidade De estrutura Então eu posso ter A hidroxila Ligada a onde? Ligada no carbono De número 2 Olha lá Vou puxar aqui A hidroxila Então quem seria Esse cara aqui? Esse cara seria O Butan 2 All Que tipo De outra estrutura Eu posso ter? Pô, eu posso pegar Essa daqui Pensar em fazer Um álcool Que apresenta O que? Saturação Então eu posso Pegar Saturação Desculpa Ramificação Então eu posso fazer Aqui, ó 1, 2, 3 Vou puxar Aqui uma ramificação Tá vendo Então 1, 2, 3, 4 Carbonos Aqui é hidroxila Qual que seria O nome desse álcool Aqui? Esse álcool Seria chamado De que? Ó Esse é o carbono 1 Esse é o 2 Então eu teria No carbono de número 2 Um grupo Metil A cadeia carbônica Principal Tem 3 carbonos Então é próprio A N De apenas Ligações Simples E no carbono De número 1 Eu tenho A hidroxila Alcoólica Não preciso Colocar o 1 Só tô colocando Por finalidade Didática Só pra poder Agitar a vida De vocês Só que Eu também posso Pensar Em uma outra Estrutura Que seria Essa daqui, ó Vou pensar em uma outra Estrutura aqui, ó Ó Esse não pode ser Também essa daqui, ó Olha isso aqui Então a gente tem, ó 1 2 3 4 Tá vendo? 4 carbonos Aqui eu teria quem? Aqui eu teria O 2 Aqui eu teria Novamente O 2 Metil Próprio De 3 carbonos Propan Nesse caso Ao invés de ser no carbono 1 Tá no carbono 2 Então eu basicamente Peguei a hidroxila Que tava no carbono 1 Coloquei no 2 Cara, quantas estruturas Diferentes a gente tem aqui, ó A gente tem aqui Um álcool primário Aqui a gente tem Um álcool secundário Aqui a gente tem Um álcool Ramificado Aqui a gente tem Um álcool terciário Então a gente tem 4 estruturas aqui Diferentes Então Na nossa resposta A gente teve 4 estruturas diferentes Na nossa resposta A gente vai colocar 4 Beleza? Então a resposta Para aquela pergunta Vem ser o que? Vem ser 4 Tá? Bom, vamos agora Para a próxima Pergunta Que é o seguinte Próxima pergunta É Quantos éteres Existem Para a fórmula C4H10O Então a mesma fórmula Tá? C4H10O Então quantas estruturas De éteres Aqui a gente pode ter Então eu vou Voltar aqui Para a folha Vou voltar aqui Para a mesa Vamos lá C4H10O Acompanhe C4H10O Bom Um étero Ele vai apresentar O oxigênio Entre carbonos Então a gente pode Pensar inicialmente Nessa estrutura aqui Quem é esse cara? Esse cara aqui É o Metoxipropano Primeira estrutura Vou deslocar Esse oxigênio aqui Ó Meio Esse daqui Seria o Etoxietano Se eu passar o oxigênio Para o outro lado Eu teria o metoxipropano Só que visto Por outra ótica Tá? Bom E qual outra estrutura Que a gente pode pensar Em fazer? Eu posso tentar pegar Esse primeiro aqui E tentar Colocar de um jeito diferente Colocar assim Ó Vê se não está valendo Ó Posso colocar assim Desse jeito Tá vendo? Qual que seria o nome Desse cara? Esse cara aqui Como é tipo Aparenta ser uma ramificação Não é Manoel Então teria um Carbono 2 Carbono 3 Então No carbono de número 2 Eu tenho o que? Isso daqui Que a gente vai chamar de Metoxin Tá? Então teria o 2-metoxin Propano Daqui eu não consigo Montar mais nenhuma Estrutura Tá gente? Então o máximo De estruturas Que eu posso ter Para éteres Com a fórmula C4H10O Seria 3 É o máximo De estruturas Possíveis Show de bola Galera? Então Essa é A resposta Para aquela questão Perguntando Quantos éteres Eu tenho com a fórmula C4H10O Vamos agora Para a próxima Questão Que eu acho Que é a última A última Beleza Então A quinta pergunta é Quais das substâncias 1 a 4 Possuem Heightless boiling point Boiling point É Ponto de Ebulição Tá? Então Qual das substâncias De 1 a 4 Possuem Ponto de ebulição maior? Então A primeira É o Hexano Quem é o Hexano? Eu vou abrir aqui O meu ChemSketch Aqui Para poder O ACD Labs Para poder mostrar Para vocês Aqui Vou abrir Para vocês Vamos abrir Calma aí Que está abrindo Eu vou abrir Vou montar a estrutura Aqui para vocês Para a gente poder discutir Eu não vou mostrar O papel agora não Inclusive Eu aproveito Já mostro para vocês Tem esse programinha aqui Quem por acaso Goste de química Quer brincar um pouco Com as estruturas O ACD Que é um programa Se você digitar No Google Vai aparecer lá Para fazer download Enfim Vamos lá A primeira estrutura É o Hexano Conforme falou Então vamos lá Vamos montar a estrutura Do Hexano Então vamos lá Esse daqui É o Hexano 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos dar um zoom Aqui Olha lá Esse daqui É o Hexano O que eu identifico No Hexano É que o Hexano É um Hidrocarboneto Segundo a estrutura Quem é? Deixa eu ver se está passando aqui Tá Vamos lá Segundo a estrutura Vem ser o 1-Pentanol Ou simplesmente Pentanol Vamos lá Pentanol Eu vou ter uma quantidade De 5 carbonos Opa E eu vou ter No carbono De número 1 Que eu vou jogar Aqui para baixo Para ficar mais didático A explicação Eu vou colocar aqui A hidroxila alcoólica Não sei se vocês Estão reparando Mas o primeiro É um hidrocarboneto Hidrocarbonetos São apolares Então a interação Vem ser a dipólio instantâneo E dipólio induzido O segundo Vem ser o que? Vem ser Um álcool De longa cadeia carbônica Ambos apresentam Tamanhos muito parecidos Só que Qual é a parada? Como Esse álcool aqui Apresenta Como todo álcool Não é esse álcool Mas todo álcool Apresenta Hidroxila Nós vamos ter o que? A interação De que tipo? Ligação De hidrogênio Tá? Então Aqui Onde eu estou colocando A seta Já que tem uma hidroxila A gente vai ter A presença De ligação De hidrogênio E a gente sabe Que a ligação De hidrogênio É a mais intensa Então até Nesse momento O Um pentanol É o que tem O maior ponto De ebulição Tendo em vista A presença Da hidroxila Bom Vamos fazer mais Uma estrutura Aqui Vamos fazer o seguinte Ó A próxima estrutura É o Etil Propil Éter Então vamos lá Como que seria O etil Propil Éter Vamos lá Etil Então teria Dois carbonos E aí eu teria O propil Deixa eu colocar O oxigênio Aqui no meio Ó Etil Ó lá Etil Que são dois carbonos E o propil Éter Isso daqui Vem ser um isômero Do composto de cima Se você for contar O número de carbonos É igual Só que Qual é a diferença A diferença Galera É que no Primeiro caso Eu tinha Uma ligação De hidrogênio E aqui Esse oxigênio Que gera Uma leve polaridade Aqui A gente teria A interação Do tipo Dipolo Dipolo Isso quer dizer Que o composto Acima Que é o 1-pentanol Ele Vai ter um ponto De ebulição Maior Do que O de baixo Tá Então até agora O 1-pentanol Está ganhando Beleza Por causa da ligação De hidrogênio Vamos agora Para o próximo 3-pentanone Então é uma Cetona Pela nomenclatura 3-pentanone É uma cetona Ona finaliza Cetona finaliza Com ona no final Deixa eu só voltar aqui Selecionar o átomo 3-pentanone Deixa eu selecionar aqui Ó Essa daqui Seria a estrutura Da 3-pentanone Isso aqui é uma Cetona Observe que eu não tenho Oxigênio ligado A hidrogênio e tal Então O máximo que eu vou ter É dipolo Dipolo Então gente Pelo fato De todas as estruturas Apresentarem Tamanhos E massas Aproximadas O que Diferenciou E fez com que Essa estrutura Que vocês estão vendo Na tela Que é o 1-pentanol Tivesse o maior Ponto de ebulição É justamente O fato De que ter a hidroxila Gera a ligação De hidrogênio Então aqui Eu teria Somente Dipolo instantâneo Dipolo induzido Que é apolar Aqui eu teria Presença de ligação De hidrogênio Aqui dipolo Dipolo E aqui dipolo Dipolo Beleza? Então nesse caso A resposta que você Deveria dar Para a mão Bucagacucho É que A substância De número 2 Que é o 1-pentanol É a que apresenta Maior ponto de ebulição Beleza galera? Bom Então Pessoal A nossa live Ela vai finalizando Por aqui Deixa eu dar só Uma olhada aqui Nos comentários E tal Enfim A gente Finalizou aí A nossa transmissão Ao vivo Se você ficou Até o final É muito importante Que vocês saibam Que a prova Da mão Bucagacucho Eu tenho uma Preocupação De demonstrar Para vocês Os conteúdos De uma forma Muito lenta Muito devagarinho Mostrando para vocês Quais são os conteúdos Estudar ou não Por quê? Porque isso tem Muita carência De conteúdo Na internet Então se eu Fizer Uma resolução Rápida E não indicar Para vocês Os caminhos Seria perder O meu tempo E perder o tempo De vocês também Tá? Se por acaso Vocês gostam Desse tipo de conteúdo Não deixem de Incentivar aí Para que a gente Possa estar trazendo Mais provas Desse nível Para vocês E mais uma vez Fica aí O meu pedido Para você Deixar um like Deixar depois Um comentário Aí no vídeo E se você puder Não deixe de Compartilhar Esse trabalho Que a gente faz Aí nos grupos De WhatsApp Grupos de Facebook E tal Para que mais pessoas Possam ser beneficiadas Por esse esforço Beleza? Bom Então é isso galera Eu estou vendo aqui Os comentários de vocês Mandando um abraço Para todos O Matheus Schwerman Falou sobre Live de Química Orgânica No Enem Com certeza É interessante A gente pode fazer sim Uma live Sobre Química Orgânica No Enem E é isso Tá? Paulo Roberto Costa Caio César Mais quem está aí Que eu não comentei nada Não sei se mais Tem alguém aí Enfim Bom galera Então a live Vai finalizando por aqui Eu vou finalizar Um mega abraço Para todos Foi um prazer Estar aí com vocês Para mais uma transmissão Ao vivo Super agradeço A audiência E é isso Vou finalizar Um mega abraço Até a próxima Um mega abraço Obrigado.